A Palmeira de Jucurta a Castelo Branco Eila altiva a pompear no almoceio da mata Espeça e farfalhante e lúgbre e deserta Os flábelos abrindo ao vento ela desata Que chumes que a saudade em nós todos desperta Vive assim na consciência original e exata De ser da flora a mais arrogante e liberta Entretanto o tufão inico a desbarata Deixando-a pelo chão de poeira coberta Homem, tens da palmeira a mesma dura sorte Do destino ao furor as de tombar um dia Apesar de te ergueres altaneiro e forte O teu seio ao palmeira acolhe o passaredo E tu, ó coração humano, em demasia Agasalhas o amor, o orgulho, a dor, o medo www.poeteiro.com Apenas almoceio da canção